Olá! Nesta videoaula nós vamos tecer esta pantufa de crochê super estilizada que eu bolei para poder ensinar para vocês. O tamanho desta pantufa é um tamanho bem grande, a calça bem pés no tamanho de 38 até o 40, mas se você quiser fazer outros tamanhos é só acompanhar a videoaula atentamente e tem todas as dicas de como aumentar ou reduzir essas medidas aqui. Bom, eu usei a lã Premium da Cisne, o tex dessa lã é 357 e a cor é a 3031. Eu usei um novelo de 100 gramas desta lã e para trabalhar com esta lã, eu usei a agulha de crochê número 3,5mm a medida do gancho. Usei também a lã para poder fazer esta parte aqui da pantufa e eu explico como usar e qual tipo de lã que eu usei no decorrer da aula. É uma pantufa fácil e gostosa de fazer, eu garanto porque é um trabalho sem emendas. Nós começamos e vamos crochetando e só quando termina que a gente corta o fio, então é bem gostosa de tecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então vamos a nossa lista de material e logo em seguida a gente já começa a aula. Uma boa aula para vocês! Iniciamos com 17 correntinhas. Já fiz as 17 correntinhas aqui e agora para começar a primeira carreira, além das 17 correntinhas, eu vou tecer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, que vão corresponder ao primeiro ponto da primeira carreira. Agora eu vou dar uma laçada, vou contar aqui as 3 correntinhas que corresponde ao primeiro ponto, mais uma correntinha que é a base do primeiro ponto, totalizo 4 correntinhas. Eu vou pular essas 4 correntinhas e na quinta correntinha eu vou passar a agulha, trazer a laçada para frente e tecer um ponto alto. Agora, eu vou tecer um ponto alto em cima de cada correntinha da base até completar 16 pontos. Desta forma, as 3 correntinhas já correspondem a 1 ponto, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quando eu completo 16 pontos, contando com as 3 correntinhas, mais os 15 pontos altos, ainda vai restar aqui um ponto da base para eu tecer. É o último ponto da correntinha. Dentro deste último ponto, eu vou tecer 5 pontos altos, todos dentro do mesmo ponto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu já fiz a curva aqui. Agora, eu vou trabalhar do outro lado da correntinha. Eu vou tecer mais uma vez um ponto alto em cima de cada base, cada ponto da base. Então, eu vou tecer. Tem que só tomar cuidado para pular realmente esses 5 pontos aqui da curva que eu fiz, tá? Aí, eu venho aqui nesse logo, nesse primeiro ponto e vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto... Até completar 16 pontos altos do lado de cá, vamos lá. Já teci 15 pontos altos, eu deixei esse último para tecer aqui, olha... Mostrando que a gente pega nessa base aqui, olha... Nessa correntinha que serviu de base para as 3 correntinhas quando eu teci o lado de cá. Aqui eu vou tecer o último ponto, aí eu completei 16 pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho, vou levantar 3 correntinhas, 1, 2, 3... E vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior... Até completar 15 pontos altos no total, contando com as 3 correntinhas iniciais. Vamos lá! Completei os 15 pontos, as 3 correntinhas mais 14 pontos altos... E resta aqui mais um ponto dessa parte reta do trabalho para ser a tecido, depois tem essa curva aqui. Então, no décimo sexto ponto, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo para trás. Dessa forma, eu dou a laçada, passo a agulha pelo ponto neste sentido, levando o ponto para trás... Trago a laçada para frente e teço aqui o ponto alto. Ficou um ponto alto em relevo para trás. Olha, fica esse relevo do lado de cá. E aqui ele fica fundo. Agora, eu vou tecer nesta curva aqui. Na curvinha onde eu fiz os 5 pontos altos. Aqui eu vou tecer um aumento em cima de cada ponto, em cada um dos 5 pontos dessa curva. Para totalizar 10 pontos. Então, vai ser assim, ó. Em cima desse primeiro ponto alto, eu vou tecer 2 pontos. 1... 2... No próximo... 3... 4... No próximo ponto, 5... 6... No próximo, 7... 8... E no próximo, 9... 10. Fiz os aumentos, totalizei 10 pontos nessa curvinha aqui. O próximo ponto, eu vou tecer ponto alto em relevo para trás. Exatamente como eu fiz com esse ponto aqui, olha. Eu vou passar a agulha neste sentido e teço o ponto alto em relevo para trás. E a partir daqui, eu vou tecer 1 ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior até concluir a carreira. Vamos lá! Teci os 15 pontos altos restantes e já concluí a carreira. Olha como é que fica. Agora eu vou virar o trabalho. Vou novamente levantar 3 correntinhas. Mais uma, duas, três e tecer mais 14 pontos altos. Um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Já teci as três correntinhas, mais 14 pontos altos. Aí, eu chego aqui neste ponto alto em relevo que eu fiz na carreira anterior. Como eu fiz deste lado aqui e relevo para trás, quando eu estou no direito do trabalho, ele se apresenta como ponto alto em relevo para frente. Então, eu vou tecer o ponto como ele se apresenta. Eu vou tecer em relevo para frente, dessa forma. Passo a agulha nesse sentido, trago o ponto aqui para frente e aqui que eu vou tecer o ponto alto. Pronto! Aí, ele fica com esse relevo aqui. Agora, eu vou tecer aumentos sobre esses dez pontos altos dessa curva aqui que eu fiz na carreira anterior. Eu vou fazer desta forma. Em um ponto alto, no primeiro ponto alto, eu vou tecer um único ponto alto. No próximo ponto, eu vou tecer um aumento. Dois pontos altos em cima do mesmo ponto da carreira anterior. E eu vou nesta sequência, nessa volta todinha aqui, olha. Em um ponto, eu teço um único ponto. E no ponto seguinte, eu vou tecer dois pontos em cima do mesmo ponto. Vamos nessa sequência pela volta toda aqui. Vamos lá! Completando a sequência, eu termino tecendo dois pontos altos sobre o último ponto aqui. E o total de pontos altos nesta carreira, nesta parte aqui do trabalho, nessa curva, é quinze pontos altos. Então, eu tinha dez pontos na carreira anterior, eu tenho quinze pontos altos nesta carreira. Só porque eu fiz os aumentos desta forma. Um ponto alto no ponto e dois pontos altos em cima do outro ponto, tá bom? Agora, eu tenho aqui um ponto alto em relevo pra frente. Eu vou tecer o ponto como ele se apresenta. Ponto alto em relevo pra frente. E vou concluir a carreira tecendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Vamos lá! A carreira está concluída. Sempre lembrar que o último ponto é em cima da terceira correntinha que a gente teceu na carreira anterior. Aí, aqui sempre vai ter que ter quinze pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho, vou levantar três correntinhas, uma, duas, três... E vou tecendo ponto alto em cima de ponto alto até completar quinze pontos no total. Contando com as três correntinhas iniciais. Vamos lá! Depois de tecer quinze pontos, eu chego aqui aonde eu teci o ponto alto em relevo. Aqui, eu vou tecer como ele se apresenta, sempre. Então, ele está em relevo pra trás, eu vou tecer ponto alto em relevo pra trás. Pegando dessa forma e tecendo ponto alto. Nesta curva aqui, agora, eu só vou fazer pontos altos. Não tenho mais que fazer aumento nenhum. Então, nessa curvinha, eu vou tecer ponto alto sobre ponto alto... Até completar os quinze pontos no total. Vamos lá! Completando os quinze pontos nesta curvinha aqui, nós chegamos do outro lado... Aonde temos esse ponto alto em relevo e nós vamos tecer como ele se apresenta, em relevo pra trás. Depois de tecer esse ponto alto em relevo, eu vou concluir a carreira tecendo os quinze pontos restantes. Um ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos lá! Concluir a carreira. Aqui, eu tenho quatro carreiras completas. Então, eu fiz a primeira. Ela começou aqui na correntinha, eu desci, fiz a curva aqui, trabalhei do outro lado e terminei a primeira carreira aqui. Depois, eu fiz a segunda, nesse sentido. A terceira carreira começou aqui e terminou aqui. E a quarta carreira, comecei aqui, fiz essa volta toda com os quinze pontos e concluí agora a quarta carreira. Da quinta carreira, que é a próxima, até a décima carreira, nós só vamos repetir procedimento. Eu vou sempre iniciar a carreira com três correntinhas, tecer ponto alto em cima de ponto alto... Sempre observando, pra colocar a mesma quantidade de pontos, o nosso total é de quinze pontos. As três correntinhas, mais quatorze pontos altos. Aí, eu venho tecendo... Mais um ponto aqui... Mais um aqui. Quando eu concluo os quinze pontos, as três correntinhas, mais quatorze pontos altos... Eu vou sempre encontrar esse ponto em relevo. Se eu estiver trabalhando do lado direito do trabalho, ele vai estar ponto alto em relevo pra frente. Se eu estiver trabalhando do lado do avesso, ele vai se apresentar em relevo pra trás. Então, é só tecer como ele se apresenta. Aqui eu vou tecer em relevo pra frente. Depois, eu teço mais quinze pontos nesta corvinha, teço novamente ponto alto em relevo como ele se apresenta... E concluo a carreira tecendo ponto alto em cima de ponto alto até concluir os quinze pontos. Eu vou repetir este procedimento até completar dez carreiras e volto pra mostrar o próximo passo do nosso trabalho. Vamos trabalhar. Concluir as dez carreiras, olha como fica. E eu dei uma paradinha aqui para explicar a questão do tamanho da pantufa. Com dez carreiras, a medida daqui, dessa extremidade até aqui, está com onze centímetros, aproximadamente. Pode chegar até doze centímetros, dependendo da lã, do tipo de lã que você está usando. Então, até doze centímetros com dez carreiras, eu uso essa medida para tecer pantufas do tamanho 36 até o 38. Ela se ajusta bem. Para tecer do 38 até o 40, eu teço onze carreiras e a medida aqui chega até treze centímetros. Então, ela pode estar medindo de doze até treze centímetros, a medida daqui até aqui. Se for muito maior, eu sempre vou aumentando. Eu tenho dez carreiras, onze carreiras, eu posso colocar doze e assim por diante. Vai depender do tamanho da numeração ou outro recurso é medir a prancha do pé. Do dedão até o calcanhar que você vai ter a medida do comprimento total que deve atingir a pantufa. Tá bom? Quando eu faço dez carreiras, a próxima carreira eu vou ter que pegar da seguinte forma. Então, olha, eu concluí a carreira aqui pelo lado do avesso e a próxima carreira eu já vou unir essas duas extremidades aqui. Então, quando eu termino a quantidade de carreiras pelo lado do avesso, a próxima carreira para unir as extremidades... Eu pego dessa forma aqui, olha, eu passo a agulha aqui por baixo... Trago a laçadinha que está aqui do outro lado, eu passo pro lado de cá... Aí, eu vou tecer uma, duas, três correntinhas, dou a laçada e vou tecer um ponto alto em relevo pegando... O primeiro ponto do lado de cá e o último ponto do lado de cá, olha, dessa forma. Vou pegar os dois pontos e teço aqui um ponto alto em relevo. Depois, eu vou seguir tecendo o ponto alto em relevo, um pra frente e outro pra trás. Agora, o tamanho que eu vou fazer essa pantufa é pra um tamanho 39, 40. Faz ela bem grandinha, bem confortável. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui. E fazendo mais uma carreira, eu vou terminar a última carreira pelo lado direito. Então, eu só queria mostrar aqui como é que é quando a gente termina a última carreira. Do lado do avesso. Agora, eu vou tecer mais uma carreira pra poder fazer a pantufa do tamanho que eu indiquei... Que é com 39 e 40 e já volto pra mostrar qual é a forma de fazer o próximo passo, tá bom? Então, só vou fazer mais uma carreira aqui. Concluir, agora eu tenho 11 carreiras... E a medida dessa extremidade... Dessa extremidade aqui é de 13 centímetros. Agora, vamos para o próximo passo. Então, eu terminei a carreira aqui, olha... Pelo lado direito... Já fiz 11 carreiras... Agora, para unir um lado com o outro... Eu estou nesta posição... Eu vou passar a agulha por baixo dessa correntinha aqui, que iniciou a carreira... E trago a laçada pra frente e passo pelo outro ponto aqui. Pronto. Agora, eu vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três... Vou dar a laçada e vou tecer o ponto alto em relevo pegando os dois pontos aqui. O primeiro e o último da carreira anterior. E vou tecer o ponto alto em relevo pra frente. Dou a laçada, o próximo ponto da carreira anterior eu vou tecer em relevo para trás. E vou, nesta sequência... Trabalhando por toda essa parte aqui. Vamos lá! Cheguei numa parte do trabalho onde eu tenho que fazer um truquezinho. Então, eu teci aqui os primeiros pontos e daqui até aqui eu já completei 14 pontos, olha... Tecendo um ponto alto em relevo pra frente e o outro pra trás. Chegando aqui, eu tenho mais um ponto alto e esse ponto alto em relevo pra frente. Eu vou fazer esse ponto alto em relevo acompanhar o desenho. Por quê? O último ponto aqui está em relevo pra trás. Então, eu iria tecer esse pra frente e esse que está pra frente aqui, que tá fazendo esse desenho todo, ficaria pra trás. Então, eu simplesmente pulo esse ponto aqui e já venho direto pra esse ponto alto em relevo pra frente. E vou continuar tecendo, olha, um ponto alto em relevo pra trás, um ponto alto em relevo pra frente. Nesta parte aqui, a parte de baixo, dá certinho os pontos altos em relevo. Dá pra colocar um ponto alto em relevo pra trás, outro ponto alto em relevo pra frente. Quando chega aqui, a gente tem esse ponto alto em relevo pra frente. Agora, eu pulei um do lado de cá. Então, vou pular um deste lado aqui também, ó. Aí, eu fiz o ponto alto em relevo pra frente. Vou fazer um ponto alto em relevo pra trás. Pulo o próximo ponto e teço aqui um ponto alto em relevo pra frente. Aí, eu vou continuar tecendo na mesma sequência. Um ponto alto em relevo pra trás e um ponto alto em relevo pra frente até concluir a carreira. Já teci todos os pontos, o último aqui é em ponto alto em relevo pra trás. Agora, eu vou arrematar a carreira neste ponto alto aqui que iniciou a carreira. Eu fiz as três correntinhas, eu deixo elas lá pra trás, passo a agulha aqui por esse ponto alto, pegando em relevo pra frente. Trago a laçada pra frente e teço aqui um ponto baixíssimo. Já concluí aqui a primeira carreira de pontos altos em relevo. Agora, eu vou continuar por mais carreiras tecendo os pontos como eles se apresentam. Eu vou sempre levantar três correntinhas. Aqui eu tenho o ponto alto em relevo pra frente, o primeiro ponto, eu vou tecer o ponto alto em relevo pra frente. O próximo está em relevo pra trás. Eu repito nesta carreira. Este pra frente e o próximo pra trás. Eu vou repetir esta carreira de pontos altos em relevo até atingir o comprimento ideal para ir pro próximo passo. Então, eu vou tecer as carreiras, já mostro, já volto mostrando quantas carreiras que nós devemos tecer no total e mostro o próximo passo pra vocês. Vamos lá. Eu fiz um total de dez carreiras de pontos altos em relevo. Ficou com esse efeito aqui de sanfona. Olha, com dez carreiras. Agora, a próxima carreira eu vou fazer diminuições que é pra afunelar essa parte aqui e modelar a ponta da pantufa. Então, vou levantar três correntinhas e vou tecer o primeiro ponto alto em relevo pra frente. Este próximo ponto alto em relevo pra trás, eu vou pular. Eu venho imediatamente no próximo ponto alto em relevo pra frente e teço outro ponto alto em relevo pra frente aqui. Pulo o próximo ponto alto em relevo pra trás e vou tecer o ponto alto em relevo pra frente. Eu vou tecer a carreira todinha com este procedimento. Só tecendo os pontos altos em relevo pra frente e pulando os pontos altos em relevo pra trás. A carreira toda. Vamos lá. Estou concluindo a carreira, olha como é que fica. A diminuição fica bem disfarçadinha e já vai afunilando. Agora, eu vou arrematar a carreira pegando nesse primeiro ponto alto aqui. Vou tecer três correntinhas e vou fazer a próxima carreira também diminuindo os pontos. O primeiro ponto eu vou pegar do mesmo jeito que eu pego em todas as carreiras, dessa forma. Agora, o segundo e terceiro ponto da carreira anterior eu vou pegar juntos. Pegar os dois pontos e tecer ponto alto em relevo pra frente. Nos próximos dois pontos eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego dois pontos de uma única vez e teço um ponto alto em relevo. E vou tecendo desta forma por toda a carreira. Sempre pegando dois pontos e tecendo um único ponto em relevo. Nesta carreira que estamos tecendo. Tem mais dois pontos aqui. Mais dois pontos aqui. Aí, fica faltando só um ponto. Eu não peguei esses dois pontos juntos porque dá uma quebrada no desenho aqui. Então, eu prefiro pegar esse último ponto aqui sozinho também, ó. Pronto. Agora, eu vou arrematar a carreira e percebam que já afunilou a ponta da pantufa. Olha como fica. Agora, na última carreira, eu vou pegar desta forma. Não vou fazer correntinha nem nada. Eu vou passar a agulha por cima. Pegando esse ponto em relevo e trago a laçada pra frente e deixo à espera. Passo a agulha no próximo ponto em relevo, trago a laçada pra frente e deixo à espera. E eu vou repetir este procedimento por toda a carreira. Pode ser que surja uma ligeira dificuldade, porque a gente tá trabalhando em volta aqui em círculo com uma agulha reta, mas dá pra pegar todos os pontos dessa forma. Olha. Já peguei o último ponto. Aí ficam todos os pontos aqui, aí espera. Agora, eu vou dar uma laçada e vou tirar todos de uma única vez. Não precisa passar a agulha de uma única vez. Eu posso vir com calma, ó. Tirando os pontos, dou uma relaxadinha aqui, continuo passando a agulha por entre os pontos e tirei todos de uma única vez. Olha como é que fica. Agora, é só dar um ponto aqui e pronto, ó. Já modelei a ponta da pantufa. Bem fácil, né? Ela já está bem modelada. Agora, nós vamos só para o acabamento, porque a pantufa já está praticamente pronta. Vamos lá. Antes de ir para o acabamento, quero mostrar como é que eu concluo aqui na frente, olha. Eu dei o pontinho final, então já está seguro aqui para eu poder cortar o fio. Eu venho, corto o fio, uma distância de uns dois centímetros, aí eu já posso puxar esse fio. Agora eu vou mostrar um procedimento que eu já usei em algumas peças para mostrar aqui no canal, mas sempre é bom repetir. Eu tenho essa ponta de fio, eu pego uma agulha mais fina do que a agulha que eu usei, que é para ter essa facilidade de passar o fio por entre os pontos desta parte aqui, olha. Os pontos da última carreira, eu passo a agulha por dentro deles, pego a ponta do fio e vou escondendo aqui por dentro, olha. Eu vou passando a agulha e puxo o fio até que não tenha mais pontinha nenhuma aparecendo para não desmanchar o meu trabalho. Agora, olha, escondeu, aí tá concluído. Para fazer o acabamento aqui, tem várias formas. Eu posso pegar o fio que eu teci a peça toda, eu vou prender numa das duas carreiras aqui de trás, olha, das duas carreiras... Aliás, eu vou prender numa das laterais da primeira carreira aqui atrás, olha. Pode passar a agulha aqui, prendo o fio... E aqui eu teço três correntinhas. Então, a laçada, vou tecer dentro desse espaço, é o primeiro ponto aqui da carreira, eu vou trabalhar na lateral das carreiras. Então, eu passo a agulha por essa alça que forma esse ponto aqui e vou tecer mais dois pontos altos. E vou prender na próxima alça, olha, passando a agulha por baixo desse próximo ponto que iniciou a outra carreira aqui. Um ponto tombadinho. Então, novamente, olha, levanto as três correntinhas, vou tecer aqui... Mais dois pontos altos e prendo na próxima alça. Aqui, é uma sugestão pra esse acabamento, olha. Fica bonito com esse ponto aqui e é um acabamento bem simples, tá bom? Agora, eu resolvi dar uma modificada neste acabamento e é o que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui um novelo de lã que eu costumo chamar daquela de lã da coleção, comprei não sei pra quê. Eu acredito que a maioria das pessoas que fazem crochê tem esse hábito de entrar num armarinho e ver uma lã bonita e compra, não sabe nem pra quê que vai usar, mas gosta de comprar e ter ali do lado, né? Eu comprei esse novelo aqui do fio Enigma e eu olhei pra ele e achei que dá pra fazer um acabamento bem legal nesta pantufa. E eu gostei do resultado, olha como é que fica. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse acabamento. Porque esse fio aqui, ele tem uma certa elasticidade e garante mais conforto pra pantufa e fica bonito, olha. Uma barra bem larga e é bem fácil de fazer. Eu nem incluí esse fio na lista de material, porque tanto você pode estar usando esse fio aqui, como um outro fio que você tenha, que seja diferente, que tem esse efeito de ter esse relevo pra dar esse efeito peludinho aqui no trabalho. Tem vários tipos de fio que dão esse efeito, né? E você pode estar optando por usar o mais conveniente pra você. O que eu vou mostrar aqui é o procedimento, tá bom? Eu vou, na mesma carreira aqui atrás, eu vou prender o fio. Dessa forma aqui. Este fio, ele não mostra muito o ponto, então... A gente pode tecer ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto triplo, ele vai ficando quase sempre assim com a mesma cara, com o mesmo efeito. Aqui eu vou optar por fazer ponto alto. Então, eu vou tecer três correntinhas. E também vou trabalhar dentro das argolinhas aqui, ó. Esses pontos das laterais da carreira. Dentro dessa mesma alça, onde eu acabei de prender o fio, eu vou tecer mais dois pontos altos. Um, dois. Já dá esse efeito aqui. Aí, eu vou pra próxima alcinha e vou tecer três pontos altos. Um, dois, três. E vou seguindo em cada alça, que é formada por esse primeiro ponto da carreira, eu vou tecer três pontos altos. Ó, mais essa alcinha aqui, mais três pontos altos. E assim, eu vou tecendo por toda a carreira. Vamos lá? Olha só. Com uma única carreira, já dá um resultado bonito, né? Olha como é que fica. Mas, eu fui me empolgando e teci mais carreiras. Como é que a gente faz? A gente chega aqui no primeiro ponto, aí você passa a agulha. Não dá pra gente enxergar direitinho onde estão os pontos, exatamente por causa do efeito que tem a lã. Mas, ó, comecei a carreira aqui com as três correntinhas, então, dá pra eu ter essa percepção que a correntinha tá aqui, pra eu tecer o ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar três correntinhas, uma, duas, três, e vou pra próxima carreira. Eu vou passar a agulha aqui, ó, que eu sei que tem três pontos altos, né? Mas, como dá pra perceber, fica esse emaranhado aqui dos pelinhos que tem a lã e mais o ponto. Mas, é mais por percepção que eu vou passando a agulha, olha. Trago pra frente, terço ponto alto sobre ponto alto. Eu só tenho que tomar cuidado, olha, eu viro o trabalho assim pra cima e dá pra enxergar. Que é pra eu não fazer ponto a mais, pra não acontecer de deixar essa parte aqui embabadada. E nem de ficar pulando muito ponto, de trazer a agulha pra cá, eu tenho que ficar tecendo um ponto do ladinho do outro. Que é pra garantir que todas as carreiras fiquem com a mesma medida, com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, eu só vou tecer ponto alto sobre ponto alto. Vou tecer esta carreira e mais a terceira carreira até chegar nesse resultado aqui, olha. Três carreiras, percebam, sem embabadar. Ele tem elasticidade, mas eu não deixei essa barra aqui ficar esgaçada, né? Então, vamos só continuar tecendo... Até completar as três carreiras de pontos altos, vamos lá. Concluir as três carreiras e agora é só arrematar a carreira, dar um pontinho e cortar o fio. Agora, eu vou puxar e este fio aqui, eu tenho que tomar cuidado pra esconder. Porque é muita ponta e pode ser que exatamente a ponta do fio que não pode soltar fique pra fora. Então, a gente tem que tomar cuidado. Assim que conclui o trabalho, já esconde, olha. Vendo ele aqui, eu vou passando por entre as tramas dos pontos que eu acabei de tecer e escondi a pontinha aqui. Pronto! Agora, só falta eu passar um cordão aqui na última. Na última fileira de pontos, olha. Eu usei a alcinha pra fazer o acabamento. O último ponto de cada carreira aqui. Então, eu venho nessa de baixo, eu pego os pontos assim, olha. E vou intercalando, passo a agulha de baixo pra cima, de cima pra baixo. E puxo, eu fiz um cordão aqui com fio duplo. Passo a passo desse cordão, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E passo aqui, olha. Pela carreira. Eu quis fazer de uma vez só, só pra mostrar pra vocês. Pera aí. Pronto. Vou passando o fio. Calmamente. Pelas carreiras. Olha, dá pra passar, tá vendo? Que é uma forma de regular a essa abertura aqui da pantufa. Terminando de passar este fio, a nossa peça está prontinha. Olha como é que fica. O parzinho. Deixa eu ajustar aqui. Pra vocês verem como é que fica bonito esse par de pantufa, ó. Fica bem firme e eu garanto que fica muito confortável. Eu acredito que com esse passo a passo, você vai estar apto, apta a fazer vários tamanhos. Se não quiser fazer desse tamanho aqui, ah, não gostei dessa medida que a Alice passou, ficou apertada, ficou larga. É só medir a planta do pé. É só medir a planta do pé e essa parte aqui nós tecemos até a altura do peito do pé e depois é que nós fazemos essa parte da frente aqui. Tá bom? Tá bom? Aí você tem a opção de estar fazendo na medida com outro número de carreiras. mas o que eu passei é suficiente para brilhar fazendo pantufas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa videoaula. Aproveitem bastante as ideias, os procedimentos e vou ficar aguardando vocês pra nossa próxima videoaula. Fique com um beijo da Alice Arteira.